A Romaria de Benigna Cardoso este ano teve um motivo a mais para ser celebrada. Demos graças a Deus por essa grande notícia que nós recebemos no dia 3 de outubro. A autorização que o Papa deu ao cardeal prefeito da congregação para os santos e santas. Logo, logo, celebraremos a beatificação da menina benigna. Rezando e cantando, com vestes em cores que faziam referência a que benigna usava no dia do martírio. Assim, os romeiros foram se concentrando no santuário dedicado à próxima beata do Brasil. Desde que iniciou a Romaria de Benigna, que eu sempre venho comemorar meu aniversário aqui e agradecer as graças que ela derrama sobre nós. Eu passei três dias sem caminhar. Aí eu me peguei com ela, na hora que eu me peguei com ela, chegou um filho meu e disse, mãe, assenta o pé no chão que mãe vai caminhar. Aí eu sento o pé no chão e estou aí caminhando. E aí vem a mãe, a filha e a neta para pagar para o mérito. Todos os anos. Enquanto eu for viva e ela também estaremos aqui nós três, todos os anos. Vestidinha de benigna. Do santuário até a igreja matriz de Senhora Santana, os devotos peregrinarão por cerca de dois quilômetros e meio. O quadro com a imagem de benigna vai à frente, levando também a luta de várias mulheres que, como ela, ainda hoje, são assediadas, violentadas e mortas por não aceitarem ter seus corpos objetificados. A data do martírio de benigna, inclusive, foi oficializada pela Assembleia Legislativa do Ceará como dia de combate ao feminicídio. Sabemos que o combate ao feminicídio tem que ser todo dia, mas o dia 24 é homenagem à morte da senhora benigna, que foi brutalmente assassinada por não aceitar um ato covarde e abuso sexual contra ela. Ela preferiu perder sua vida do que ser brutalmente covarde pelo jovem aqui de Santana do Cariri. O que nós cultuamos no martírio de benigna não é a violência, mas é a fidelidade e o testemunho dela a Cristo. Benigna disse não a um tipo de violência. E ela foi uma pessoa forte. É pela fé, pela oração, pela dignidade da pessoa que a gente vai vencendo a violência. Ainda neste sentido, o governador Camilo Santana falou sobre os investimentos em segurança que estão sendo aplicados no Ceará. Eu já anunciei a Casa da Mulher Cearense, já está em licitação. Ela vai ser localizada no antigo Detran, no atual Detran, que é ali entre Juazeiro e Crá. E nós estamos terminando o novo Detran e ali vai funcionar a Casa da Mulher Cearense, que vai ser toda uma casa estruturada para dar apoio não só da área judicial, policial, mas também de aconselhamento para essas mulheres, esse local apropriado para eles. Nós inauguramos uma fortaleza. Vamos fazer um agora aqui no Cariri. Eles vão ser quatro no Ceará ou aqui no Cariri. E também vamos apresentar em breve um aumento também da delegacia das mulheres também, que vão ser implantadas no Ceará. Após a bênção de Dom Gilberto, a caminhada de fé logo tomou as ruas da cidade. E os louvores a Deus e a venerável Benigna eram entoados com mais entusiasmo, na certeza que a beatificação está bem pertinho. Chegando à matriz, aconteceu a missa de encerramento da Romaria, presidida por Dom Gilberto e concelebrada por Dom Armando Butchol, bispo da diocese de livramento de Nossa Senhora na Bahia, e vários padres da diocese de Crato e de outras dioceses do país. De Santana do Cariri e Ceará, terra de Benigna Cardoso, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.